Com o poder sobrenatural da fé, bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus, eu agradeço a todos pela oração, oração pela nação, pelo presidente, por nós, e essa é a recomendação bíblica, quero fazer um registro muito interessante. Nesta semana, a bispa e eu estivemos com o nosso presidente, ainda no hospital. Aliás, um privilégio muito grande ter participado da alta do presidente. No momento em que o presidente recebia a alta, estávamos lá. E nos recebeu com muita emoção, com muita emoção e com muita alegria, embora estivesse ali no hospital e sendo massacrado por parte da mídia. Eu também fiquei emocionado quando, olhando nos meus olhos o nosso presidente, que estava ali acompanhado da primeira-dama, sua esposa, digníssima esposa, ele disse, Valdemir, eu sou um miserável. Eu nunca esperei ouvir isso de um chefe de uma nação tão grande, tão importante como o Brasil. Aliás, eu nunca ouvi, eu já estive com vários, em várias partes do mundo, principalmente na África. Na África, eu estive com vários presidentes e nunca ouvi isso. O presidente Jair Bolsonaro, olhando meus olhos emocionados, disse, Valdemiro, eu sou um miserável. E a minha vida é um milagre, ele disse. A minha vida é um milagre. E o outro milagre é a minha eleição. Ele disse, eu não sou merecedor disso, daquilo, eu sou miserável. Olha de onde eu vim. E eu estava diante de uma pessoa que, por quase três décadas, esteve ali como deputado federal. Não é preciso ser acima da média. Me perdoe você, que de repente tu não gosta dele. Mas não é preciso ser acima da média, na inteligência, para saber que uma pessoa que consegue perdurar por quase três décadas. Só foi interrompido com a candidatura à presidência. Do contrário, estaria lá ainda, caminhando para mais uma década, a quarta. na última década, nós tivemos o período dos maiores escândalos políticos e de corrupção no país. E esses escândalos arranharam a vida pública ali de tantos, tantas autoridades. E este, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, que esteve ali por quase três décadas, não apareceu nas manchetes de corrupção, de escândalo político. Então, não é preciso ser acima da média, na inteligência, para saber que só uma pessoa com caráter refinado e honesta, e humilde e simples, consegue sobreviver a isso. Somente. Só uma pessoa de caráter, só uma pessoa honesta, consegue. E olha lá, hein? Não é fácil. Tem que ter caráter refinado e um propósito na vida. Parabéns, Jair Bolsonaro. Parabéns. Parabéns, presidente. Parabéns. Quase três décadas como deputado federal. Mais precisamente, 28 anos. Interrompeu só para se candidatar à presidência. E passando por tudo que o senhor está passando. Tentativa de homicídio, antes de virar presidente, se tornar presidente, é tentar interromper a vida dele e o ministério dele, o chamado dele. E quais os motivos? Se hoje eles encontram motivos, entre aspas, eles arrumam, forjam para tirá-lo de lá. Quais os motivos que levaram essas pessoas a tentarem contra a vida do presidente antes dele estar lá, antes dele assumir, antes dele ser eleito? Então, não é preciso ser acima da média, né? Na inteligência. Me perdoe. E se você o conhecesse pessoalmente, você ia se encantar. O presidente da república, que correu para pegar uma cadeira, se esforçou para que eu e a bispa sentassem as mãos para cada um. E se recusou ali a ser servido. E disse, Valdemir, eu sou um miserável. Minha vida é um milagre e o meu ministério, a minha candidatura, também foi um milagre. E Deus, então, o honrou. E hoje tentam, de todas as formas, tirar o presidente do poder e, pior, tirar a vida. Então, fica registrado aqui, você que tem bom senso, senso de justiça, sabedoria, inteligência e temor a Deus, entenda que no período de corrupção, na última década, e de escândalos políticos, sempre nascendo de um partido, que, para mim, é mais uma facção do que um partido. E que atenta contra os princípios, tenta destruir as famílias, ou a família, os valores, e a fé cristã e a esperança das pessoas. Então, eu o abençoo, presidente, ao senhor, à sua esposa, primeira-dama, que estava ali, simples, arrumando as coisas para a saída, para a alta do presidente, recolhendo a Bíblia. A primeira coisa que ela recolheu foi a Bíblia. A primeira coisa que a primeira-dama recolheu ali, porque não foi registrado, foi a Bíblia. Primeira coisa, é, que estava na cabeceira da cama do presidente, a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia estava lá, a Bíblia é sagrada, na cabeceira, não foi eu que levei, não. Ela estava lá. Ela estava lá. Parabéns. Deus abençoe o senhor. Daqui a pouco a palavra, a mensagem. Daqui a pouco. Tá? Vamos... Tem música para nós aí, diretor? Louvor, tem algum louvor? E também milagre? Vamos de louvor e milagre, daqui a pouco nós voltamos com a palavra de Deus. Bom dia, povo de Deus. Senhor Jesus, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Adore intensamente a presença do Senhor Jesus. Adore o nome dele. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Requei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que os meus olhos percam. Não quero que os meus olhos percam o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgatar todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume. Primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Requei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Senhor, Deus, por Ti, Deus. Não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem Chega E me resgatar Todos os dias Só pra Te adorar Quero Fidelidade Neste momento Pra estar conosco Num grande clamor Sábado Sábado Determinados Assuntos Assuntos Talvez Talvez Insolúveis Insolúveis Impossíveis Improváveis De serem De serem Talvez Talvez De serem E da oração Satanás Satanás Sardado É De serem De serem De serem De serem De serem De serem Da bens De serem De serem Só que em silêncio, paralíticos vão andar, cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, demônios vão se manifestar e vão sair, sem nenhum esforço, não tem que ter esforço de pastor, de bispo, de obreiro, não, de apóstolo. Eles já vão manifestar quebrados, derrotados, fracassados, porque a força do jejum, ela é extraordinária, é grande demais. Você não conhece a força do jejum e da oração, mas você vai conhecer na sua vida. Então, eu estou convocando, eu não estou convidando, não estou chamando para uma festinha lá em casa, um churrasco, um pedacinho de bolo. Eu estou convocando, eu estou dando uma ordem para você vir. Interprete do jeito que você quiser. Obreiros, membros, católicos, evangélicos de qualquer denominação, como autoridade constituída por Deus, estou dando uma ordem para você estar neste sábado a meio-dia. Se você não tem condição de jejuar, não se preocupe, eu estarei jejuando por você. Quando eu entregar esse jejum, as coisas vão começar a acontecer em todas as áreas da sua vida. Todas, todas as áreas. E a palavra de hoje está em Jeremias 33, a promessa ou promessas de paz e prosperidade. Promessas de paz e prosperidade. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo. Assim diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor que as forma para se estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me. Ou clama-me. E te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus falou diretamente com Jeremias. Numa das piores fases da vida de Jeremias. Ele estava preso. Ele não era corrupto, nem ladrão, nem assassino. Não. Ele não era um criminoso, mas ele estava preso. E, normalmente, as pessoas têm vergonha de um presidiário. Você sabe disso? A sociedade, ela é assim. As pessoas, o ser humano é assim. Não podemos generalizar, mas na grande maioria. Ninguém gosta de estar com o preso, principalmente na cadeia. Não é verdade? Eu me lembro que, quando eu era menino, eu perdi minha mãe aos 12 anos de idade, mas, quando eu tinha 10 anos de idade, um amigo da família, eu observava ele frequentando a nossa casa e gozando da amizade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos mais velhos, ele cometeu um delito e foi preso e ficou uns seis meses na cadeia. Quando ele saiu, ele correu lá para casa e minha mãe disse, não fique perto dele, não fale com ele, ignore-o. E eu vou dizer para ele se retirar e nunca mais pisar aqui. E ele já estava até solto. E eu estava pensando nisso nessa madrugada, porque não importa o motivo, a razão. Eu, por exemplo, já fui preso e vários pastores me abandonaram, e bispos. E alguns retornaram, estão aí na obra. Mas é interessante que não importa o motivo, a razão, as pessoas têm vergonha. Por quê? Porque, na grande maioria, elas são egocêntricas, preocupadas consigo mesmas. Agora, o Deus Todo-Poderoso, o Santo, ele não tem vergonha de um preso. Pelo contrário. Principalmente se esse preso temer a ele. Se a esperança desse preso for o Senhor. Se o tesouro, a riqueza desse preso... Porque um preso não tem riqueza nenhuma. O que ele tem? Ele não tem nenhuma cama. Ele dorme no chão lá, amontoado. Não tem um banheiro para tomar um banho, mas ele come o que botarem lá. Mas ele não pode ser impedido de crer em Deus, de esperar em Deus, de confiar em Deus. Jeremias estava preso. Por que razão ele estava preso? Porque o sacerdote, o sacerdote, o presidente do templo, o religioso maior lá, pediu ao rei Zedequias, que era um menino irresponsável, com 21 anos de idade, ainda ele reinava. Ele tinha 21 anos de idade e era rei. Imagina você, um rei com 21 anos de idade. E o sacerdote, o sacerdote pediu a ele, prenda Jeremias, põe Jeremias no tronco. Ele prendeu Jeremias. E Deus permitiu isso. É o mistério, não é? Talvez você já tenha questionado algumas coisas. Por que aconteceu isso com o fulano, com a fulana, com o cicrano, com o beltrano, que parece ser tão espiritual, ter tanta fé? Não é verdade? O mistério de Deus. A maior virtude da fé, a fé, ela tem muitas virtudes, a maior virtude da fé é não questionar a vontade e o querer de Deus e os caminhos de Deus. Quando alguém me pede para definir a fé, aliás, um repórter me pediu um dia desse. Talvez esperando que eu dissesse, ah, quando eu levanto um paralítico, quando eu entrego um jejum e os demônios se manifestam e as pessoas são curadas, libertas, não, não ouviu nada disso. Quando eu fui questionado sobre a fé, aposto, o que é fé? Como o senhor define a fé? Eu disse, fé é nunca questionar o querer e a vontade de Deus. ou seja, seguindo, temendo a ele, obedecendo a ele incondicionalmente. Isto é a fé, a definição da fé é isso. A definição da fé não está na conquista da mansão, do emprego, da estabilidade, do pagamento das dívidas, das conquistas, não. Aliás, a Bíblia já diz que é muito melhor o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. É. A fé do crente, ela é realmente reconhecida por Deus. Quando ele não desiste de Deus, não perde a esperança, não o amaldiçoa, não o rejeita, não o questiona. Como o Jó, por exemplo. Isso é fé. Você achava que fé é conseguir uma mansão no Morumbi, no Alphaville, no Jardim? Ou uma empresa, ou ganhar rir de dinheiro? Não. É assim que se define a fé. Isso aí é muito pequeno, muito insignificante. Perto do valor da fé. Do contrário, a fé não teria mais valor do que o ouro refinado pelo fogo. A fé é muito mais valiosa que o ouro refinado pelo fogo. É primeiro a Pedro, não é minha fé? O seu apóstolo? Um sete. Um sete. Vai me dizer que você nunca viu um apóstolo, um bispo, um pastor? Levantar paralítico, curar leproso, canceroso com a fé. E hoje está desviado e falando mal da obra. E processando a obra. Cadê a fé? Fé é permanecer. Fé é prevalecer. Fé é continuar. Fé é glorificar a Deus nos piores momentos da sua vida. Isso é fé. É assim que se define a fé. É assim. E Jeremias estava preso. Estava encarcerado, estava preso. Talvez desejando que um parente o visitasse ali na prisão. ou um colega, um obreiro, um servo dele. Talvez desejando o perdão do rei e do sacerdote, que era um religioso como ele. Um líder. Do sacerdote. Do sacerdote. Eu mesmo já tive casos que advogados me disseram. Esse tipo de coisa não se reverte, apóstolo. E um dia desse eu comemorei aqui uma mudança inesperada da parte dos homens. foi determinado que eu, cada dois meses, comparecesse lá diante de um juiz e fosse humilhado. E fosse humilhado, como fui. sem cometer crime algum. E eu fui uma vez... E já fazem quase dois anos, nunca mais me chamaram. O que aconteceu? Não sei, para lá perguntar para eles. Também não fui querer saber, não. Ou você acha que eu tenho o prazer de ficar frequentando cadeias e delegacias e fórum? Né? O advogado meu, o criminalista, disse a porta, essa coisa é assim, assim, assim. Imagina a surpresa dele. Então, Jeremias estava lá preso. Talvez o advogado dele tenha dito, olha, profeta, como é uma perseguição, se você tivesse cometido um crime, eu iria tentar desqualificar esse crime, essa infração, para amenizar, para diminuir a pena. mas nem isso eu posso, porque você não cometeu o crime, é uma decisão de um tirano, de um ditador. É? Não tem nenhuma base nas leis vigentes para você ser preso. Quando tem base em lei, a gente procura uma brecha na lei. Mas não existe. Jeremias não tinha. No meu caso, tinha, mas Jeremias não. Jeremias, ele... ele tinha que ficar lá, até morrer. e ninguém o visitava lá. Deus foi lá. E Deus falou com ele, invoca-me, ou clama-me, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso era para Jeremias e para todos que acreditavam nas profecias de Jeremias. Isso é para mim e para todos que acreditam nas minhas profecias, nas minhas palavras. ou seja, é para você também. É para nós hoje. Invoca-me ou clama-me e te responderei. Talvez hoje eles não tenham a Bíblia que tenha a versão clama-me, para mostrar-lhe. Mas eu gostaria se tivesse. Tem? então eu eu oriento-os a não agir segundo a vontade de vocês, o querer de vocês e simplificar as coisas. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E anuncia-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes, firmes ou ocultas. Coisas que não aconteceram ainda. coisas que, por serem tão grandiosas, talvez você nem imagine que possam acontecer com você. Jeremias, ele de forma surpreendente, inesperada, ele recebe ali, ele ouve a voz de Deus. Olha quem fala com ele. Normalmente, um preso fica ansioso, principalmente no horário de visita. No horário de visita, ele fica ansioso em receber ali a mãe ou pai ou irmão ou esposa ou marido ou alguém. E, principalmente, do advogado com boas novas. Aí não apareceu ninguém desses, o senhor foi lá na prisão falar com Jeremias. Deus vai aonde você estiver falar com você. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus vai aonde você estiver e vai falar com você. Ele disse, clama a mim e responder-te. Olha só, porque assim diz o senhor, o Deus de Israel sobre as casas dessas cidades e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, por conta escondi o rosto dessa cidade por causa de toda sua maldade. quando um povo comete maldades, quando uma nação comete maldades, como o Brasil tem cometido injustiças, principalmente as autoridades constituídas por Deus, porque se acostumou a pessoas desonestas, o Brasil se acostumou a gente desonesta governando e agora não se conforma em um período de quase três anos sem corrupção e investe contra eles, contra tudo que é bom nesse país, contra a obra de Deus, contra os princípios e não é só o Brasil, não, e não é só o Brasil, não, o Brasil está prestes a adotar uma regra que outros países já adotaram que quando nasceu um bebê e foi registrado já não vai dizer mais do sexo masculino ou feminino, você sabia disso aí? É, Argentina e outros já adotaram e está prestes a chegar no Brasil, aí estaria lá na minha certidão de nascimento, na minha identidade, Valdemiro Santiago de Oliveira, sexo indefinido, quem diria que ainda ia viver para ver isso? É? Se lá no princípio, no Gênesis, já tem uma definição, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, está escrito no Gênesis, está? Eles ignoram a Bíblia, não tem nada de homofobia, nada de discriminação, pelo contrário, eu amo as pessoas independentemente de serem héteros ou homossexual, não tem nada a ver, meu amor, meu carinho, meu respeito é igual para todos, só que a Bíblia define, eu não posso num documento colocar, a Bíblia diz assim, macho e fêmea os criou, tem que estar lá no documento, é, e pode ter certeza que esse comentário que o Nemeu é bíblico, vai render, é? Então, a palavra de Deus está sendo ignorada, é? e cada vez mais a pressão sobre nossas vidas, muitos vão parar pelo caminho, eu tenho que profetizar a favor dos grandes, porque se em alguma profecia minha eles forem contrariados, eles virão sobre mim, e que venham, e que venham, que venham, como já tem feito, esses tais que querem retornar e retomar, têm me perseguido, é? Eu tenho medo deles, essa semana colonaram meu telefone e fizeram um salseiro, um salseiro, clonaram, e o meu telefone desligado, 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 e eu estava online com pessoas que têm meu número, tinha um bispo do meu lado, e ele mostrou aqui o seu telefone desligado, não está? Eu falei, tá, porque me deram notícia que estava clonado, e estava online o sujeito escrevendo, está lá escrevendo, tem bandido ou não nesse país? E eles são defendidos, já teve autoridade dizendo que esses que roubam celulares, que clonam celulares, que hackeiam, não podem ser punidos, e é uma das promessas de campanha do sujeito, se retomar, não podemos punir quem rouba um celular, um dia desse, o sujeito vai, rouba o celular, como se não bastasse, voltou, deu um tiro na cabeça da moça e matou. De pensar que se eu chegasse com cheiro de mexerica em casa, aquela carioquinha, minha mãe batia até eu sangrar, enquanto eu não falasse onde peguei a mexerica. E como foi bom isso aí para mim, sabia? Doeu. doeu, mas como foi maravilhoso. É? E aí o sujeito diz, não podemos prender quem rouba celular, quem rouba celular, rouba qualquer coisa, quem rouba um celular, assalta banco, mata, quem rouba celular não tem cará, tem demônio, e faz, comete qualquer crime. Só quem não tem caráter pode defender ladrão. Uma coisa é orar pelo ladrão, por ele se converter, para ele mudar de vida. Outra coisa é defender os atos dele. é. Então, Jeremias estava lá. Talvez você esteja não preso numa penitenciária, numa cadeia pública, numa delegacia, mas há uma situação, sabe? Há um problema crônico que tem lhe causado muita tristeza, muito transtorno, e desprezo e solidão, menosprezo. Talvez os amigos tenham diminuído. Os problemas, as dificuldades, os fracassos na nossa vida tornam instintos os nossos amigos. É. A minha lista de amigos já mudou muitas vezes, muitas vezes. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma lista vasta, uma lista gigante, e de inimigos também. Mas, os meus amigos hoje são mais numerosos do que os inimigos. Mas eu já tive fase de muitos amigos e de poucos amigos. Muito poucos amigos. É. Teve fase que estava eu, a bispo, as crianças sentadas no chão, um bolinho no meio das pernas, um lençol forrado no chão da sala de um kitnet, um apartamentozinho emprestado de favor. Isso depois de 18 anos de ministério, 20 anos. 18 anos no ministério, mas dois nesse. Dois, três anos nesse. Sentados no chão, eu, Franciléia, Raquel e Juliana, cantando parabéns para a Raquel, com um bolinho de fubá que a bispa fez. É. Mas não é fubá mesmo refinado, não, fubá de cuscuz. faça para você ver como é que fica bom. Aquele milho, aquele negócio de cuscuz, não sei como é que chama, vitamina, sei lá. Lá do de Pernambuco, sentados numa sala, uma velhinha lá, duas ou três ou quatro, não sei. Cantando os parabéns e a Juliana falou, eu quero coisa gelada, pai. como já era tarde e a gente não tinha geladeira, eu fui no posto para comprar gelo. Aí botava o gelo dentro do refrigerante e comemos com um bolo, tinha um sabor assim, extraordinário. E os amigos não estavam. Hoje é diferente, hoje é... eu não vou cantar mais não, pode parar. Não, você vai tirar foto, vou tirar mais não. Eu não vou tirar, não aguentava mais tirar foto, eu tinha que escorar isso aqui, eu tinha que sorrir para tirar foto, né? É? E no meu aniversário, eu tenho que escorar o queixo. Graças a Deus que hoje eu tenho muitos amigos, mas tanto eu quanto elas vivemos essa fase e os poucos que tínhamos nos abandonaram. Né? Principalmente quando um sacerdote, o façur da atualidade tomou tudo que eu tinha, programa de televisão, prédio alugado da sede lá em Pernambuco. O façur, o sacerdote de hoje, com mago, com ódio, com inveja, ele fez isso. Usou o poder econômico e político. Hoje, não sei se tenta fazer, se tenta, não estou nem percebendo. Tão fraco que o sujeito ficou e tão forte que ficou a obra de Deus. É. E se fizer também, não tem problema. Se fizer, faz mais nos bastidores. Aliás, especializou nisso. Ele mesmo contava assim. Ele falava de uma outra religião que agia desta forma e ele aprendeu. Aliás, recentemente, agiu aqui na São Paulo. Mas não muda. Não tem problema. porque quando você pensa que está preso a uma situação que está sozinho, que está abandonado, que está fraco, é aí que você está forte, porque Deus fala direto com você. Deus falou diretamente com Jeremias. Ele estava lá. Ele estava lá. Direto. E Deus promete. Continua lá nas promessas, por favor. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Eita, Deus, que lindo. Meu Deus, que maravilhoso que é isso. Olha só. se o profeta daquela nação estava ferido, estava maltratado, estava machucado, estava preso, humilhado, sem visita, sem alguém para defendê-lo. Deus vai lá na prisão e fala com ele. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Deus está dizendo isso para você, Brasil. Deus está dizendo isso para o Brasil e para toda a nação que acredita nele e que espera nele. Eis que eu farei. Me ajuda aí, por favor. Por favor, presta atenção. Vir sobre ela saúde e cura. E os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, ou seja, prosperidade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel e os edificarei como no princípio. Jesus Cristo é tudo que eu preciso. é tudo. Tudo que eu preciso é isso aí. Tudo que eu precisava era isso aí. Isso é tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Tudo. Não é promessa deixo daquele homem, promessa do Deus vivo, alguém que está sem saída, sem apoio, sem chão. sem qualidade de vida, sem sossego, sem alegria, sem prazer. Isso aí é tudo que eu e você precisamos. Olha essa palavra. meu Deus. Escuta os telefones aqui de fundo. O povo está escutando e está entrando em sintonia. E cada um que tenta ligar, mesmo que não esteja conseguindo falar, Deus está com ele. Dando a saída, mostrando a saída, participando da vida dele. Deus está participando da sua vida nesse momento. Eis que eu farei vir sobre ela, sobre a pessoa, sobre a cidade, sobre o povo, sobre a igreja, sobre ela, sobre a igreja, saúde e cura. Que coisa maravilhosa. O apóstolo não tem uma redundância aí? A Bíblia é tão extraordinária que às vezes as pessoas com um conhecimento maior da gramática não é o meu caso. Eu sou bem significante e pequeno nisso aí. desprovido. Mas eu já vi gente com grande conhecimento de gramática falar, isso aqui é redundância. É que a palavra de Deus, ela é diferente da palavra do homem. Uma palavra proferida pelo Valdemiro, por exemplo, cura, cura para mim é restabelecer a saúde. agora cura para Deus é muito mais que isso. Então, Deus é tão extraordinário que ele torna distintas essas duas palavras, saúde e cura. por quê? Porque a saúde financeira, a saúde espiritual, a saúde na família, no casamento, na vida sentimental, na alegria. Então, a Bíblia, se tem um livro que pode dizer saúde e cura, é a Bíblia. eu não diria isso em um dos livros meus, olha, você terá saúde e cura no meu livro, eu não posso dizer isso, porque o Valdemiro, para o Valdemiro saúde e cura são a mesma coisa, para Deus não, para Deus são distintos, como podem ser também, ter o mesmo significado. Deus é Deus, Deus é Senhor de tudo, Deus é dono de tudo, Deus é professor em tudo, Deus é professor da sabedoria, a sabedoria falou, no princípio eu estava com ele, eu era aluna dele, a sabedoria chegava com o caderninho de baixo do braço, com o seu lápis e a sua borracha, pedia licença e o reverenciava e puxava a sua cadeirinha e sentava fala mestre, a sabedoria que é Jesus e o mestre, o pai das nações, da humanidade, o criador de tudo, ele ensinava a sabedoria, você sabe o que que é isso? eu e você corremos tanto atrás da sabedoria e ela ia com a sua merendeira, você lembra disso aí? lembra da merendeira? hoje não se leva merendeira para a escola, leva? não, hoje o governo tem que fornecer e ela puxava só a cadeira e ela inclinava os ouvidos a sabedoria eu estava com ele eu era seu aluno olha lá a sabedoria eu escutava aquela que me ensina que me enriquece que me completa que me satisfaz que me alegra que me engrandece era aluna dele a sabedoria então Deus ele ele fala com o preso e ele fala eis que trarei que farei ver sobre ela saúde e cura saúde na vida financeira sentimental espiritual física e cura e o sarari olha uma redundância tripla para quem se acha conhecedor não é verdade? cura a sarai da saúde mas para mim não para mim pura sabedoria é? e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade tem tem vida mais completa do que esta? hein? alguém que tem isso aí qual é o nível de qualidade de vida de vida dessa pessoa de 1 a 10 é isso que Deus quer te dar é isso que ele vai te dar é isso que ele vai nos dar é isso que ele vai nos dar e removerei e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel os edificarei como no princípio e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim ou iniquidade e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim que coisa e esta cidade me servirá de nome de alegria de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço puxa talvez você nem acredite no que eu vou te dizer mas eu posso eu posso ver se alguém puder por favor eu posso ver eu posso ver as pessoas eu posso ouvir as pessoas dizendo ver também eu posso ouvir as pessoas dizendo meu Deus como como meu vizinho é abençoado como meu colega de trabalho é abençoado como esse bispo é abençoado esse pastor esse obreiro essa obreira essa esposa essa missionária essa pastora eu posso ouvir como como essa criatura é abençoada nesse ministério eu posso ouvir eu tenho certeza disso isso é grande demais eu já ouvi tantas vezes mas o que Deus está revelando hoje o que Deus está dizendo hoje é que a mudança vai espantar a transformação que Deus vai fazer vai espantar é grande demais grande demais é isso Deus falou conosco e Deus falou com Jeremias estando ele preso abandonado maltratado e você sabia que antes de ser preso Jeremias foi espancado até quase a morte sabe por quem? pelos judeus pelos hebreus pelo povo o povo o povo o sacerdote tinha muita influência ainda tem se alguns sacerdotes hoje no país ou no mundo quiserem podem mandar o povo nos açoitar que eles vão fazer tamanha a cegueira espiritual do povo aliás a mídia só faz isso que está fazendo porque sabe que consegue influenciar consegue mexer com a cabeça das pessoas mudar o pensamento o sentimento a cegueira o povo espancou Jeremias até quase a morte ele ficou desmaiado ele ficou semi morto ele ficou desmaiado o povo espancou Jeremias bateu até até ele desmaiar e depois ele foi preso e foi açoitado antes de ser preso todo ferido todo machucado imagina quantos benefícios quantos livramentos quantas alegrias o profeta Jeremias deu aquele povo olha lá os príncipes irados contra Jeremias açoitaram e o meteram no cárcere na casa de Jônatas o escrivão porque a tinha transformado em cárcere imagina o escrivão pegando o depoimento de Jeremias o escriba Jesus passou um aperto danado com os escribas você imaginou o escrivão pegando o depoimento vem cá Jeremias porque que você está aqui não eu estou aqui não não é isso não rapaz não diga isso não e se disserse também ele escreveu diferente é é mas Jesus deu tanta lapada nos escribas eu gosto mas deu lapada minha os escribas e os fariseus levaram lapada até dizer chega hipócritas Jesus diz raça de João Batista também o escriba devia ter ficado orgulhoso minha casa agora é uma prisão né é ah foi chamada de serpente o escriba meu Deus então Jeremias foi soltado foi humilhado foi maltratado mesmo judiário dele judiar mas como sempre Deus falou com ele e Deus cumpriu a promessa que ele fez como vai cumprir a minha vida na sua ele vai cumprir eu tenho certeza absoluta disso eu ponho a minha vida nisso eu ponho a minha vida nisso Deus vai cumprir tem até uma música sendo antiga ele cumprirá toda a promessa feita a minha mesmo mais ou menos então é isso eu eu quero você sábado a meio dia tá ou as oito da manhã na zona sua às dezenove aqui no no braz nesse sábado e e domingo às sete e às dez da manhã tá bom pai obrigado por falar conosco num momento tão difícil da nossa carreira do nosso ministério do nosso país do mundo muito obrigado eu te agradeço te glorifico e abençoo o teu povo eu oro pelos dizimistas pelos patrocinadores da obra os que detêm o carnezinho da multiplicação do setor uma benção 153 e os que detêm o passaporte dos filhos de abraão e todos que estão pedindo solicitando agora também que esse passaporte chegue pra eles junto com a benção financeira e outras bençãos como o senhor mesmo disse saúde e cura e prosperidade ou seja abundância abra as janelas do céu sobre eles e derrama benção sem medidas abençoa todos que estão ligando todos que ainda vão ligar hoje todos que ligarem pai eu determino que aquele que ligar seja abençoado hoje e os que não conseguirem também seja abençoado e que neste sábado meio dia quando eu estiver entregando o jejum o senhor possa se manifestar poderosamente na vida deles pra glória do nome do pai do filho do espírito santo abençoa o teu povo consagra a água e quem beber receba a vida amém graças a Deus Deus abençoe vamos falar com pessoas então por que tem sempre duas pessoas é uma regra é uma lei aqui que tem aqui dentro como eu desconheço né não mas quando eu falo com duas acaba é isso que eu quero dizer é isso vamos falar com a Lucimara então ela é de Barra Bonita São Paulo Oi Lucimara Lucimara Oi uai você está dormindo? estou aqui estou aqui você está onde? Cisneiro? estou aqui você está em Cisneiro? estou entendendo alô? Oi estou aqui estou ouvindo estão ouvindo quem? o papai estou falando oh que bom bom dia filhinha bom dia você quer contar uma benção para alegrar nosso coração? oh nome de Jesus por favor filhinha você fala de onde Barra Bonita? Barra Bonita a Barra aí é bonita mesmo? isso aqui é bonito eu conheci Barra Pesada ah não aqui é Barra Bonita ah então está bom por favor filhinha pode falar apóstolo bom dia é um prazer estar falando com o senhor prazer é todo meu filhinha eu estou aqui por favor por favor mas eu tenho uma benção para contar faz 13 anos eu tenho essa benção para contar eu tenho 3 filhos eu tenho 3 filhos da minha primeira gravidez e depois a médica fez uma laqueadura sem eu saber e eu tentei engravidar depois 15 anos não conseguia e não sabia o porquê aí eu fui procurar eu saber o porquê procurei a médica né que tinha feito os meus partos e ela falou pra mim que ela tinha feito uma laqueadura cortado minha soma e jogado fora que eu podia esquecer de ser mãe novamente e eu fiquei muito triste porque eu não sabia disso a médica fez sem o seu consentimento? sem o meu consentimento mas isso é crime isso aí caça a carteira do médico então ela foi processada na época até e eu entrei contra ela depois né com ela demorou mas na China tem esse controle de naturalidade é então o senhor vê como é que as coisas Jesus aí aí eu aposto pro senhor ver aí eu procurei vários médicos e o médico falou pra mim pode ser você você não vai mais ser mãe tô ouvindo daí eu aposto o que eu fiz aí eu começando eu orando com o senhor buscando com o senhor né nas madrugadas buscando com o senhor né as palavras que o senhor né falava aí eu criou aquela esperança que um dia Deus vai preparar né aí eu procurei um médico ele fez um procedimento mas ele falou pra mim ó eu vou fazer esse procedimento mas não não te garanto não é só um milagre na tua vida isso eu ouvi do médico mas eu não desisti mesmo triste não desisti perseverei aí um dia eu assisti no senhor pela televisão o senhor tava orando aí o senhor falou assim aqui em que você deu milagre liga na central porque eu tô subindo na central eu vou abençoar todo mundo Deus vai abençoar todo mundo que liga lá como hoje eu desesperada quem ligar será abençoado isso aí eu fiquei desesperada eu peguei meu telefone aqui e ligava e não dava certo daí consegui a linha aí quando eu consegui falar com a atendente o senhor já tinha passado o senhor já tinha aí ela falou pra mim mas filhinha não fica triste não porque ela falou assim você já recebeu o seu milagre só que a gente eu queria ouvir do senhor aí ela pegou falou assim anotando tudo lá ela falou assim pra mim assim ela falou assim pra mim assim irmãozinha o apóstolo tá voltando ela falou quando ela falou isso ela falou assim milagre apóstolo a irmã precisa de uma bênção ela quer engravidar e não consegue o senhor falou assim eu já profetizei o milagre na vida dela e Deus vai preparar pra você e vai ser o profeta de Deus tá e tô aí 13 anos o Moisés é um profeta mesmo é uma bênção na minha vida inclusive é São Paulino igual o senhor e adora pescar viu Jesus o senhor profetizou na minha vida dali 4 meses eu engravidei sem saber que tava grávida tratando do estômago tratando aquela dor de estômago dor de estômago e tava grávida ele veio com uma gravidez espetacular não senti assim não senti nada e esse rapaz é bonito aí barra bonita não esse moço bonito esse rapaz é Moisés isso isso é meu filho é a bênção que você profetizou na minha vida Deus me deu ó esse é o da promessa então é é e ainda é São Paulino que foi lá na Argentina desbancou o Rássico com um menino que a pouco mais velha do que ele Marquinhos a voz ele tá dormindo mas eu vou falar uma coisa pro senhor eu estive aí sábado passado contando uma bênção com o Bispo Luciano e eu vou falar uma coisa pro senhor ele queria falar mas eu vou falar por ele o sonho dele é ser jogador de futebol ele já treina numa escolinha aqui em Barra Bonita mas eu queria que o senhor profetizasse na vida dele fala pra ele que tem mais uma profecia na vida dele e em breve assim que eu conseguir eu vou eu vou pegar uma camisa do São Paulo deixa eu falar autografada posso falar? pode eu vou dar pra ele uma camisa autografada pelo jogador do São Paulo pelo Reinaldo pelo Marquinhos pelo Miranda pelo Volpe uma camisa autografada do São Paulo tem vários jogadores me assistindo agora do São Paulo e vão fazer isso e eu vou dar pra senhora vai entregar pra ele vai trazer ele eu vou dar pra ele tá bom? eu vou levar ele então tá bom ó vou providenciar isso aí assim que estiver pronto eu falo no ar tá bom? vou mostrar aqui tá bom olha que maravilha quer dizer que já tem 13 anos a profecia então se alguém disser pra senhora que a palavra de Deus não é verdade na nossa boca a senhora não acredita né? não apóstolo vou falar uma coisa pro senhor o senhor é o senhor é anjo de Deus em cima dessa terra eu sou um comendor peraí deixa eu falar quem eu sou o presidente olhou nos meus olhos assim emocionado e falou Valdemiro eu sou um miserável se ele é um miserável imagina eu eu sou um miserável minha filha Deus é grande na minha vida ele quis assim e assim será eu creio como ele é grande na sua vida também na vida daquele que crie eu creio filhinha parabéns parabéns não posso falar mais rapidinho profetiza uma vida profetiza uma bênção na vida da Jéssica a Jéssica ama o senhor ela só queria que o senhor profetizasse uma vida na vida dela ô Jéssica eu te abençoo em nome de Jesus eu declaro portas abertas vitórias na sua vida o desejo do seu coração amém beijo no seu coração Deus abençoe beijo pro Moisés obrigado Moisés você vai ganhar a camisa de São Paulo o maior campeão internacional deste país disparado disparado com 12 títulos internacionais e os segundos colocados as duas maiores torcidas do Brasil Flamengo e Corinthians tem 4 cada um ou os dois né é é só você puxar aí no Google você vê puxa digita lá o maior campeão internacional e puxa do Flamengo e do Corinthians as duas maiores somando somando os dois dá 8 somando o Corinthians de Flamengo dá 8 São Paulo sozinho tem 12 então você vai ganhar essa camisa por isso que eu não discuto futebol com meus colegas meus amigos quando aparece alguém do Real Madrid do Barcelona a gente ainda fala alguma coisinha mas também eles não podem falar que o São Paulo foi lá e bateu nele isso é só pros corintianos e pros palmeirenses e os últimos 8 jogos o São Paulo não perde pro Palmeiras né pelos amigos aqui tomara que o Palmeiras dessa vez né parece que vai jogar agora são 8 jogos 6 vitórias 2 empates e com o Flamengo já perdeu a conta mas vamos em frente então Moisés está a maior quentosa pro São Paulo Moisés você quer o que? e é conhecido como time da fé e o símbolo é o apóstolo Paulo você quer o que meu irmão? você quer o que? e vamos em frente é a Ana Lúcia e está em paulista olha perto de São Miguel ô Ana bom dia que nome bonito que emoção falar pro senhor nome bonito Ana Lúcia isso parabéns você está emocionado nada filha ai apóstolo eu estou ficurada apóstolo através da oração do senhor no sábado dia 10 apóstolo eu estava mal apóstolo mal mal sem me alimentar há 3 anos sofrendo com problemas e há 2 meses usando catéter 3 anos apóstolo 3 anos sofrendo sofrendo com infecção antibiótico meu Deus foi curado no último sábado foi? no dia 10 no sábado dia 10 apóstolo penúltimo né há 2 meses eu comecei o tratamento mesmo do rim foi no penúltimo quando nós andamos foi posto um catéter no meu rim então eu sofri muito com esse catéter foi dores enjoo sem poder me alimentar aí no sábado minha mãe esteve na reunião com o senhor e eu queria ir sem força porque eu não estava me alimentando eu não conseguia caminhar ela foi deixar a tv ligada aqui em casa e falou pra mim eu vou lá buscar a sua cura você crê? eu falei eu crê eu preciso me curar eu preciso foi apóstolo aí minha mãe foi assistindo o senhor aí foi quando o senhor caminhou qual o nome da sua mamãe? Maria de Lourdes dona Maria de Lourdes um beijo no seu coração ô apóstolo na sua alma aí eu fiquei assistindo que mulher abençoada minha mãe é minha mãe é apóstolo a gente conheceu essa obra apóstolo tão bem tão bem tão bem claro que vem as lutas mas a gente vê esse apóstolo de uma forma que a fé do senhor você ouviu você ouviu a mensagem de hoje? ouvi apóstolo eu ouvi foi todinha por mim Deus é maravilhoso Deus tira mesmo do cárcere Deus fala conosco no cárcere olha que coisa sim eita Deus só ele mesmo né só e ele não precisa de horário de visita só ele você sabe qual é o horário você sabe qual é o horário de visita de Deus no cárcere quando você está no cárcere é a hora que você clama clama-me e eu te responderei a minha mãe falou apóstolo ela falou se rasga de Deus pede clama usa a fé do apóstolo aí eu aprendi eu falei Deus eu sei que eu sou pequena me ensina a ter fé me ensina aí eu comecei a testar o senhor de uma forma extraordinária eu falei não eu preciso mudar o senhor me cura eu não aguento mais e a semana passada foi isso sou eu rapaz eu tinha mais fotos tem gente dividir aquela com essa foto aí aquela lá na cama no leito sou eu apóstolo é você mesmo mas eu fiquei até pior viu apóstolo mas aquela de antes ali é você também sim sou eu que mudança eu enchei demais o rinho fez você consegue caminhar hoje você consegue caminhar apóstolo eu corro eu pulo eu eu fui escada eu tenho escada em casa não podia nem sair do meu quarto porque eu não caminhava bem só dores da foto do dores e nesse sábado o senhor caminhou no altar eu destruída em cima da cama sem conseguir fazer nada eu falei meu Deus o senhor falou eu vou caminhar se há um mal na vida da pessoa vai sair eu falei Deus me ajuda me ajuda eu preciso ter força eu queria eu queria tanto estar na reunião apóstolo me doeu não ter conseguido mas eu falei eu vou ter curado aí o senhor caminhou na hora que o senhor começou a caminhar eu corri para o banheiro mas eu vomitei tanto apóstolo tanto sangue sangue e eu não tinha nada no estômago e eu falei Jesus tem misericórdia aí eu falei com meu filho eu estava sozinha com meu filhinho de 5 anos ele começou a gritar mamãe calma mamãe eu falei calma filho Deus está fazendo a obra na minha vida Deus está me curando e meu filho chorava desesperada apóstolo naquele dia eu comecei a melhorar começou eu comecei a sentir fome e aí eu falei para o meu marido eu vou ser curada e na outra semana era minha segunda cirurgia e o médico tinha falado para mim que ia tirar o patéter e colocar o outro e naquele sábado eu passei mal na hora da oração toda e fui dando uma melhorada só que na mesma semana eu fui de novo para o hospital aí me deu uma infecção urinária aí eu fiquei meio que na dor eu falei meu Deus como assim só que aí veio uma palavra no meu coração calma a vitória está chegando eu falei Deus não é o fim apóstolo eu tinha febre era só sangue eu me estava sem urinava o sangue mais nada apóstolo eu sentia fome eu não podia comer eu estava acabada eu achei que seria meu fim aí eu peguei como foi na quinta-feira eu falei para o meu marido a noite me leva na igreja como que eu vou te levar você está descendo eu falei eu quero ir para a igreja antes da cirurgia na sexta-feira apóstolo acordei aquela dor me sentindo mal mas eu falei eu já fui curada eu estou curada levantei me troquei fui para o que está arrumei minhas coisas para se internar só que antes eu fui à igreja cheguei por volta de dez meses da manhã na sexta-feira do dia 16 entrei na igreja apóstolo eu desci do carro apareceu aqui no corpo a alma estava fora do corpo eu estava me sentindo mal entrei comecei a passar mal fui direto no banheiro da igreja saindo encontrei um pastor chamei ele falei pelo amor de Deus me ajuda eu sei que eu fui curada mas precisa ser completa eu precisava pisar aqui na obra de Deus eu estou aí com ele expliquei tudo aí ele segurando a minha mão e falou você tem fé de retirar esse negócio não precisar por mais aí na hora meio que né eu falei eu creio eu estou curada coloquei dentro do meu coração fui para o hospital apóstolo na ida para o hospital meu marido olhou para mim no carro e falou nossa você está ficando curada você está melhorando eu falei eu não estou assistindo nada ele falou sério acabou a dor eu estou com fome ele falou você não vai poder comer por causa da cirurgia cheguei no hospital sabe o que eu fiz apóstolo você direto para o quarto liguei a TV começou a reunião do bispo Luciano ai apóstolo eu sentei lá na cadeira na ponta eu falei Deus essa é a última vez que eu vou pisar aqui eu não vou colocar mais nada o senhor já me curou e eu creio foi apóstolo eu cirurgia está às 15 horas foi só às 18 meu marido já nervoso eu falei amor calma eu tenho certeza minha vitória apóstolo fui para a cirurgia chegando lá eu falei para o médico que faz meu tratamento eu falei doutor eu passei muito mal tinha não treinado aqui essa semana com uma infecção no sangue urinária ele olhou lá e falou nossa foi bem forte aí ele falou fui em tomografia eu falei enfim eu vou dar uma olhada apóstolo quando ele entrou no computador que ele olhou ele falou na luta do céu eu também eu falei doutor o que aconteceu ele é na luta você não tem mais nada não sorriu eu falei doutor você está falando isso é Deus doutor aí ele falou na luta como isso eu falei doutor é Deus apóstolo foi uma fé também na sala de cirurgia apóstolo que era a mesma equipe anterior que fez a minha cirurgia e na minha outra cirurgia eu demorou oito horas na sala de cirurgia eu estava com muitos cálculos estava horrível o médico falou que estava feio o negócio dentro de mim no meu rim apóstolo eu estou curada ele falou não você não tem mais nada como eu falei Deus doutor a gente fica se empreendendo se rasgar agradecer olha apóstolo Deus é maravilhoso eu estou fria demais eu estou curada apóstolo não tem mais nada eu estou comendo normalmente amada acabou apóstolo o seu fimento amanhã apóstolo meio dia eu estou aí contando meu testemunho filha nossa riqueza é isso é eu sou um sujeito que eu posso abrir minha conta sigilo para qualquer pessoa para qualquer autoridade mas nem precisou que eles quebraram que eles quebraram um dia desse e o pouquinho que tinha foi bloqueado por causa de aluguéis da igreja os bisos devem saber disso o bispo Luciano devem saber disso também mudou nada para mim se pelo menos se pelo menos deu para pagar algum aluguel resolver alguma causa está bom e o que eu tinha eu consegui na venda de um barco de pesca meu e a justiça bloqueou para pagar aluguel da igreja não meu da igreja eu minha riqueza é isso aí eu faço as coisas que eu gosto sabe e e a coisa que eu mais gosto é cuidar de pessoas e ver gente testemunhar o seu testemunho ele ele nos abençoa e nos ensina ensina aos bispos que não se interrompe as pessoas quando estão glorificando a Deus no testemunho aprendem isso os senhores que não estão ainda a maioria está mas os que ainda não estão daqui a pouco vão estar com um programa de televisão de algum país algum estado e não é o que você fala que importa é o que as pessoas beneficiadas falam que importa o que conta para quem está ouvindo e assistindo é que o testemunho aliás qualquer de nós é que precisa de testemunha em algum momento Deus não precisa e ele próprio disse vós sois minhas testemunhas ou sereis minhas testemunhas até quem não precisa de testemunha disse vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor imagina nós quem vai acreditar em nós se não tiver testemunha quem vai acreditar no seu ministério filhinha você enriqueceu minha vida meu programa meu ministério e que Deus lhe dê muitas alegrias e a sua mamãe querida tá bom apóstolo minha mãe também já foi curada viu é muito testemunha a gente agora tem uma empresa Deus tá e olha apóstolo eu falo uma coisa que a minha mãe sabe ela vem aqui ela conversa comigo e agora eu tô aprendendo a me apegar a entregar confiar e sem eu ir até aí apóstolo Deus tem feito não existe hoje nada na nossa vida a minha cura foi a melhor sim mas é muito a minha mãe ela já passou pelo vale da morte muitas vezes exultei a mãe tá curada apóstolo meu marido abriu uma empresa sem acreditar eu falava a gente assistindo eu falava com ele olha o que apóstolo tá falando hoje ele olha pra mim ele fala realmente Deus é Deus eu falo vamos se entregar verdadeiramente vamos buscar eu tô com meu filho Guilherme ele tá entrando agora na música tudo eu falo pra ele filha acredita ora joelha eu aprendi apóstolo a gente tem que clamar a gente tem que sabe não só na hora da dor não tem que ser graça na dor na alegria em tudo porque Deus é grandioso maravilhoso apóstolo minha mãe quer só dar um oi pro senhor apóstolo dá oi pra minha mãe o mamãe oi filhinha oi apóstolo prazer em falar com o senhor eu te adoro apóstolo o senhor é tudo na nossa vida não faça isso não pelo amor de Deus não me põe não me põe de saia justa não não olha primeiro que você não pode me adorar primeiro que eu não sou é nada na sua vida Deus é tudo na sua vida Deus é tudo na sua vida e a fé que a senhora tem a senhora tem que orar por mim todos os dias tiraram a mulher da dor do ar? alô ah não é possível que fizeram isso quem foi que fez isso? alô o mamãe eu não sei quem tirou a senhora do ar mas eu consegui ainda dar um oi pra senhora parabéns porque a sua fé salvou a vida da sua filha eu não sou tudo na sua vida eu eu me sinto assim privilegiado em ser amado por vocês pela sua família mas eu sou muito pequeno e eu agradeço de coração mas que Deus te abençoe muito ele é tudo na sua vida tá bom? um beijo no seu coraçãozinho vamos falar com a dona Regina não é isso? Almeida Oi Regina Regina Oi a paz apóstola paz filhinha você tá onde? eu tô em bom lugar Maranhão você tá no ah minha mãe falava assim que Deus o tenha num bom lugar então é aí? é a minha cidade ô Jesus lá em Minas fala isso não sei se você já ouviu isso apóstola peraí todo mundo que morre vai pra aí então é é bom lugar não gratidão é brincadeira filhinha filhinha que bom falar com você você tem bênção pra contar? sim apóstolo tenho uma bênção eu vi o senhor pedindo na televisão um socorro pra ajudar a TV né o programa de TV pra não sair do ar com 500 400 300 200 até 50 reais aí eu fui e ajudei a obra com 50 reais eu tinha uma causa na justiça há mais de dois anos né a advogada sempre me dizia que não tinha previsão por conta da pandemia que tava tudo parado aí eu mesmo assim eu socorri a obra do senhor com 50 reais com 5 dias a porta 5 dias que eu fiz o depósito na conta da igreja com 50 reais a advogada me ligou surpresa né que minha causa tinha saído quase 11 mil reais socorri apenas com 50 reais eu quero deixa eu fazer um registro que eu quero eu quero aqui eu sou é muito difícil isso aí sair da minha boca é muito difícil é é um elogio eu é muito difícil mas eu quero tirar o chapéu e parabenizar a produção desse programa os programadores aqui nós nós somos desprovidos de tudo a gente não sabe nada 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 e esse programa ao vivo fica tanto tempo ao vivo no ar programa superproduções de televisões de ponta engasgam e embaraçam e desculpa nossa falha em jornal nacional é fantástico em jornal ó eu tô aqui falando com a senhora eles botaram até o depósito da senhora de 50 contos parabéns produção eu sou um cara enjoado mas enjoado mesmo ao extremo eu tiro o chapéu pros senhores diretores e todos que acompanham a equipe parabéns mesmo parabéns mesmo vocês merecem eu não vou dizer aumento porque na pandemia não dá mas vocês merecem assim o meu carinho o meu amor a minha admiração e se Deus quiser vai prosperar essa obra e vocês vão prosperar também vão ter aumento no nome de Jesus filhinha parabéns filhinha porque Deus abriu a porta sim só plantou a sementinha e olha que eu tô sendo processado por causa de negócio de semente só plantou a sementinha de 50 e colheu quantas vezes mais? Deus me honrou Deus é fiel né quanta gente honra ele ele também honra ele duzentas mais de duzentas mais de duzentas que maravilha que Deus te prospe eu queria que você prospeitizasse a bênção na vida do meu esposo Orlando que ele bebe cachaça né ele tá num bom lugar também? tá no momento ele tá em outra cidade na casa da mãe dele mas ele não ele tá num bom lugar bom lugar tá é você eu ainda vou pra um bom lugar ainda se Deus quiser em nome de Jesus eu te abençoo filhinha profetizo na vida dele amém bênção sem medida tá bom? que Deus prospere abra portas e dê muita saúde a vocês beijo no coração fica com Deus fui sábado meio dia entregando o jejum ali na entrega rapaz eu posso ver eu posso ver na entrega de jejum o povo gritando meu Deus eu tô vendo eu tô andando e os demônios gritando me tira daqui socorro tchau 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 Obrigado.